Canal A Busca, meditações diárias, tambores, danças e ruídos. 1 Coríntios 14, 40 diz, tudo porém seja feito com decência e ordem. As coisas que descrevestes, o Senhor me revelou que haviam de acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á, próximo da volta de Jesus, tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. E isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus enganosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das agências satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isso é chamado operação do Espírito Santo. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. A mesma espécie de influência se introduziu depois da passagem do tempo, em 1844, com o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. Os homens ficaram agitados e eram trabalhados por um poder que pensavam ser o poder de Deus, mas não era. Homens e mulheres que supunham ser guiados pelo Espírito Santo, realizavam reuniões e estado de nudez até. Falavam acerca de carne santa, diziam estar para além do poder da tentação, e cantavam, gritavam e faziam toda sorte de demonstrações ruidosas. Satanás estava moldando a obra e sensualidade era o resultado. A causa de Deus foi desonrada. A verdade, a sagrada verdade, era nivelada ao pó por agentes humanos. Apresentei meu testemunho, diz a escritura, declarando que esses movimentos fanáticos, essa algazarra e ruído, eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Precisamos estar em guarda hoje, manter íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardizes de Satanás. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. O Senhor desejando manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão, Tchau.